Vamos sair. Tom Ribeiro, noite de segunda-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal neste momento apresentando aqui no plantão da Polícia Civil um carro, na verdade que foi, na verdade esse carro estava na BR-415, a pessoa já está também aqui na delegacia, qual a situação deste veículo? O veículo ele apresenta um documento regular, porém quando foi checado o numeral de motor não coincide com o cadastrado no sistema e aí o motor cadastrado tem ocorrência de roubo. Ocorrido no ano de 2006, registrado em Salvador. Na verdade esse rapaz ele trafegava na BR-415? Perfeitamente, no quilômetro 50, sentido crescente ali, sentido Ibicaraí, município de Itabu ainda. No momento da abordagem ele tentou algum tipo de reação, tentou fugir da abordagem? Não, negativo, ele foi bem paciente e explicou que ser um funcionário público e atendeu todos os nossos comandos. Qual foi a explicação dele? Ele já chegou a ter alguma informação de quando que ele comprou esse carro? Por que que esse carro teria essa restrição? Não, quanto a isso ele não informou nada, vai ficar a cargo aí da investigação da polícia, né? Só que apenas que o carro está há cinco anos com ele. É, essa foi a informação preliminar passada por ele, né? Agora, esse período de que o carro teria uma restrição, vocês conseguiram, na verdade, identificar de qual o ano que ele tem essa restrição, de qual o ano que ele teria sido furtado? Isso, a ocorrência foi registrada no ano de 2006, em Salvador. Aqui em Itabu, na única coisa que ele informou até o momento, Tom, quando a gente tentou uma conversa com ele, ele pediu para não ser filmado, é de que acabou comprando o carro de um médico aqui na cidade de Itabu, mas não quis informar o nome. Mas a gente observa que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal tem sido intensificado em diversos pontos aqui da nossa cidade. Perfeitamente, é o trabalho nosso é esse, não só reduzir o acidente, mas também combater a criminalidade e demais irregularidades de trânsito que venhamos constatar. Essa questão não fica focada somente nos finais de semana, quando geralmente o tráfego é maior, nas BR-415, nessas localidades. Durante a semana também a fiscalização tem sido intensa? Perfeitamente, é o trabalho de outurno da Polícia Rodoviária Federal, principalmente da nossa delegacia aqui, a quinta delegacia em Itabu. Já dá assim, já para presumir, esse início de ano, vocês já conseguiram fazer muitas abordagens, muitas atuações, conseguiram verificar o que mais de regularidade? A questão do álcool, do álcool e da bebida, tem sido um problema aqui na nossa região? É, perfeitamente. A questão do álcool está relacionada mais a trânsito, né? E o nosso trabalho não é só a fiscalização de trânsito focada a reduzir acidente, como também o combate à criminalidade. E também a garantia da boa fluidez do trânsito, em virtude de diversas manifestações que estão ocorrendo. Então, atribuições nossas englobam tudo isso aí. Obrigado pelas informações. A gente vai estar liberando aqui o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Tom, porque nesse momento eles já estão retornando para o posto. Obrigado pelas informações. Pois é, Polícia Rodoviária Federal aqui no plantão da Polícia Civil e, claro, como sempre, Balanço Geral, acompanhando tudo com as imagens de Wellington da Paz. Silmara Souza para o Balanço Geral. Silmara Souza para o Balanço Geral.